Meu nome é Carla Schurman, eu fui aluna da primeira turma do mestrado da linha de sustentabilidade. Para contar um pouco do nosso projeto, acho que cabe primeiro falar do problema que ele veio tentar resolver. A gente começa trazendo um problema que é como falar com investidores a questão de sustentabilidade, a questão do meio ambiente, especificamente nesse projeto a questão climática. A gente pensou em como pôr valor em cima do carbono, o carbono que gera a alteração climática que a gente está vivendo hoje. E para mostrar isso, a gente criou um simulador mostrando um histórico da empresa, onde ele pode colocar em cima desse histórico um preço de carbono. E a gente dá alguns guias falando de como colocar esse preço, dá exemplos de lugares que já precificam. E a gente mostra para ele que colocando esse preço no valor da empresa, isso pode ser representativo frente ao EBITDA da empresa. E você selecionando o setor, o país, a empresa e o preço de carbono, ele te mostra um gráfico de quanto isso, cada preço de carbono, impacta no EBITDA da empresa. Então ele começa a ver que se a empresa absorvesse essas externalidades, se ela precificasse essas externalidades e fosse responsável por pagar por ela, por compensar esse carbono de alguma forma, ela talvez não teria o mesmo rendimento e investimento. Então foi essa a preocupação e a aplicabilidade que a gente viu no projeto. Foi um projeto realmente muito interessante e que a gente mantém a plataforma até hoje, porque a gente realmente acredita que pode ter um olhar diferenciado do investidor em relação ao tema.